E às vezes nós ficamos a imaginar, quando ouvimos o anúncio de bilhões para o nosso país, agricultura, e na prática não constatamos a execução destes planos anunciados pelo governo, nós começamos a imaginar, será que este governo é o do Brasil ou é o de outro país? Quem sabe a Venezuela possa aplaudir pelos benefícios recebidos os nove meses do governo Lula? Quem sabe Cuba possa aplaudir, mas lamentavelmente aqui no Brasil nós não estamos conseguindo aplaudir o atual governo. O que nós podemos aplaudir talvez seja a competência do marketing que o governo adota para sustentar-se na opinião pública. E talvez por esta razão justifica até o aumento de recursos do orçamento para a área de publicidade do governo federal. E de outro lado, se há o desemprego crescente, o emprego cresceu e se transformou em pleno emprego nas hostes do PT. Porque o governo foi generoso com os militantes do partido, oferecendo a eles espaços incríveis na máquina pública, com a partidarização da máquina pública brasileira jamais vista em toda a nossa história.